Eu sei que as Terceiras do Bem têm andado um pouco desaparecidas, mas estamos de volta e desta vez vamos falar sobre o copo menstrual. Para quem ainda não conhece as Terceiras do Bem, basicamente é um segmento que temos aqui no canal, onde desmistificamos assuntos um pouco mais tabu, de uma forma livre, aberta e bem descomplicada. Portanto, eu espero que vocês gostem de assistir a este vídeo, obviamente, e se gostarem deixem o vosso grande gosto, obviamente, e subscrevam ao canal se ainda não o fizeram. No meu Instagram eu falei-vos sobre esta transição, não só porque eu tinha muita curiosidade em experimentar, mas também por uma questão de sustentabilidade, eu queria reduzir a minha pegada ambiental também no que toca à menstruação e sinto que é um tópico que não é muito falado, exatamente porque este método ainda é visto como uma coisa muito pouco eficaz e eu própria tinha as minhas dúvidas, eu própria estava cética e o que eu sinto é que todos os métodos que são mais internos e que englobam, obviamente, colocar algo dentro de nós, acaba por ser mais complicado assimilar que é eficaz e que realmente não vai trazer nenhum transtorno à nossa vida. E achei por bem, então, esclarecer algumas das vossas dúvidas e também falar sobre a minha experiência em geral, o bom, o mal, aquilo que eu mais gosto neste método, que eu menos gosto e realmente falarmos aqui de uma forma bem aberta e descontraída sobre este assunto. Para quem ainda não conhece o copo menstrual e está habituado a tampões, pensos, eu vou-vos explicar muito resumidamente o que é que é. Basicamente, é um copo, assim, em silicone, muito maleável, como vocês podem ver. Ele é hipoalergênico, portanto, é top, principalmente de pessoas como eu, que têm alergias a tudo e a todos. Por isso, ele é incrível, porque é realmente muito maleável, muito confortável e permite, então, que a vossa menstruação acumule aqui, versus ser num tampão ou num penso, como usualmente estamos habituados. Quando eu olhei para o copo, eu sinto que a primeira dúvida que eu tive foi será que a minha menstruação vai caber toda aqui? Ou seja, será que eu não vou ter que retirar o copo de uma em uma hora? Será que isto realmente vai ser um método eficaz? Que não vai ser pouco higiênico? Também foi uma das minhas grandes preocupações. E realmente existem aqui alguns pontos que eu não estava nada à espera que fossem tão revolucionários na minha vida, mas foram. E a primeira coisa é que a nossa menstruação parece que é imensa e insana, mas, na verdade, se nós formos quantificar isso num copinho, eu posso vos dizer que já utilizei 12 horas seguidas este copo, que é o máximo de tempo que podem utilizar sem retirar. E é incrível que eu achava que tinha muito fluxo, eu achava que tinha muita menstruação e, na verdade, eu enchi o copo no máximo até a meio. Portanto, é uma concepção que nós temos na nossa cabeça, porque, normalmente, quando nos sujamos ou até mesmo quando temos um tampão, o que acontece é que, obviamente, o nível de absorção de um tampão não vai ser igual a ter um recipiente para que o líquido caia. E o PENSA é exatamente a mesma coisa, não só absorve o produto e, obviamente, tem um nível de absorção versus um copo que o líquido cai e fica aqui dentro, mas também, para além disso, obviamente, temos o outro lado, que é o facto dele se movimentar. E eu, muitas das vezes, sou-vos sincera, eu não utilizava muito tampão, eu tentava evitar ao máximo por causa dos chocos tóxicos. É uma coisa que realmente me preocupa e eu já tive uma septicemia, portanto, não quero ter outra e é uma coisa que eu tento mesmo evitar ao máximo é utilizar tampões e, por isso, os PENSA sempre foram o meu método mais utilizado, mas o que eu sentia era exatamente isso, mesmo utilizando aqueles PENSA com abas, o que acontecia é que, a meio do dia, muitas das vezes, se eu mexesse muito ou o PENSA saísse um bocadinho fora do sítio, lá estava Inês Rochinha, com as suas calças sujas. E, derivado a isto, decidi, então, dar uma oportunidade ao copo menstrual e uma das coisas que eu realmente estava mais preocupada era exatamente essa questão de me sujar e se o copo ia ficar certinho, se eu ia sentir-me muito ou não. Eu, como já tomei a pílula vaginal, para mim não há um método que seja assim tão estranho porque eu já estou habituada e, para mim, o facto de ter que colocar alguma coisa dentro da minha vagina não era incomodativo, exatamente porque já tinha tido essa experiência anteriormente. E pode demorar um bocadinho, obviamente, a pessoa a acostumar-se, mas, realmente, é muito prático. Uma das grandes dificuldades que eu senti, confesso, foi em tentar descobrir qual é a aplicação perfeita para mim, porque existem várias formas de aplicar o copo. Vocês podem aplicar o copo em U, que, normalmente, era aquilo que eu fazia, mas uma das formas que eu mais gosto de aplicar é assim, ou seja, quase em V lateral. O facto de eu colocar assim o sinto que anatomicamente, para mim, faz mais sentido, mas, obviamente, vocês podem explorar isso à vontade e lá está. Daí, também, ser importante vocês terem alguma abertura para isso e tentarem perceber o que é que funciona melhor para vocês. Também existe um aplicador que eu, pessoalmente, não utilizo, mas vocês podem utilizar caso estejam habituados, que é assim. Eu, aliás, utilizo este copo vaginal, que é da Anacycle, e veio, assim, este kitzinho em que traz um aplicador, traz também este copo estrelizador, que dá para vocês não só levarem o vosso copo, para algum lado, mas também, a nível de limpeza, é super prático. Se quiserem uma forma mais simples, basta utilizarem este copo, colocam aqui o vosso copo, menstrual, obviamente, e aquilo que eu gosto de fazer é colocar não só água, mas também um gel íntimo que eu tenho da Durex, que eu adoro, que é um gel calmante. E uma das coisas que eu também sinto ao lavar com o gel, é que o gel tem alguma lubrificação, para também devolver o pH natural da vagina, e, portanto, acaba por lubrificar ligeiramente o copo, o que acaba também por ser mais fácil de colocar, depois, posteriormente, de ele estar lavado. Uma das coisas que eu, pessoalmente, sinto que é parte mais incómoda do copo, é mesmo em situações de casa bem pública, não vou mentir, acho que é um bocadinho chato nós termos que retirar o copo, mas isso é uma questão de gestão pessoal, ok? Uma das coisas que eu percebi é, se o copo dá para manter até 12 horas, se eu for numa situação em que vou a um restaurante de jantar, ou que vou estar fora de casa durante algum tempo, eu tenho o cuidado, antes de sair de casa, de fazer este processo de lavar o copo, de pôr tudo impecável, e depois colocar, se precisar de ir à casa de banho, não tem qualquer tipo de incómodo, o copo é super confortável, vocês nem dão conta que costumam utilizar, se for bem colocado, obviamente. Eu, no meu caso, sempre me aconteceu ficar bem colocado, nunca senti desconforto, e acho que também é uma questão de lá estar vocês, só verem como é que a colocação é mais conveniente para vocês, e, sinceramente, eu passei, como vos disse, 12 horas sem retirar o copo, que é o tempo máximo que vocês devem manter o copo, e realmente é super conveniente, e não é de todo incomodativo, e dá para vocês, lá está, utilizarem a casa de banho, fazerem aquilo que têm a fazer, e depois, obviamente, quando chegarem à casa, retirarem então o copo, e na comodidade da vossa casa, fazerem a limpeza e a esterilização. Obviamente, se existir essa preocupação, em que vocês estejam numa casa de banho pública, o que eu aconselho é levar sempre este tipo de copinho, e assim, quando vocês saírem da casa de banho, fazerem a limpeza muito rapidamente, e voltarem a colocar. Portanto, eu acho que, sinceramente, nestas ocasiões, então, este copo estrelizador faz realmente muito sentido. Outras dificuldades relativamente à minha experiência, a primeira foi tentar perceber também, como é que eu posso retirar o copo, de uma forma que eu não sinta a pressão do vácuo, porque, muitas das vezes, e eu também vi muitos testemunhos, quando partilhei a minha experiência, de pessoas que, realmente, quando retiram o copo, dizem que é incomodativo. Eu também passei por isso, também acho que é, mas é uma forma de vocês também lerem as instruções, que é uma coisa que nós, estugas, temos, assim, por veia de veia, não fazer, não é? Nós constantemente utilizamos as coisas e achamos sempre como utilizá-las corretamente, mas, na verdade, faz toda a diferença ler o manual de instruções. Por isso, tal como nós, quando colocamos o copo, colocamos, assim, dobradinho, nós, quando retiramos o copo, não o podemos retirar, assim. Nós temos que pressionar ligeiramente o copo, e, a sério, não sinto um receio de apertar o copo, porque, muitas das vezes, as pessoas pensam, se eu apertar demasiado o copo, depois o sangue vai para todo lado, mas, verdade seja dita como, o que acontece é que isto faz vácuo, quando vocês puxam, mesmo que vocês libertem, e que saia alguma coisa, vocês estão sentadas na sanita, portanto, qualquer coisa que caia, está seguro, e vocês não se vão sujar. Aliás, a consistência do nosso sangue, é quase como se fosse um gel, portanto, ela não sai totalmente líquida, como nós achamos, o que é muito interessante. Eu, pelo menos no meu caso, é isso que acontece, e, portanto, é uma coisa quase espessa, e, por isso, não existe esse salpicar, que nós sentimos que vai acontecer. Por isso, vocês pressionam, e uma coisa que o meu copo, pessoalmente, tem, e que eu adoro, é este fiozinho, quase como se fosse um tampão, alguns copos que não têm, portanto, vocês têm mesmo que colocar os dedos, e puxar assim, e retirar. E o meu, como tem este cordel, o que eu faço é puxar ligeiramente o cordel, e quando sentir que a pontinha aqui, do meu copo menstrual, já está de fora, eu venho aqui, ligeiramente pressiono, e retiro o copo. E essa sensação do vácuo, de vocês sentirem mesmo que o vácuo, está a deixar de existir, vocês já não sentem esse incómodo, e é realmente uma questão de vocês irem testando, tentarem perceber o que é que realmente funciona para vocês, e eu sei que estou a tocar muito neste ponto, do que é que funciona para mim, mas, verdade seja dita, todos nós, anatomicamente, somos diferentes, temos sensações diferentes, sensibilidades diferentes, e portanto, é super importante vocês também conhecerem o vosso corpo, e perceber o que é que resulta melhor para vocês. Por isso, para mim, foi sem dúvida, estes dois pontos mais fracos no copo, que é a questão de retirar, ter esta atenção, e obviamente, é uma questão de prática, e de vocês perceberem o que é que funciona melhor para vocês, e também a questão da casa de banho pública, e de não estarmos em casa. Portanto, são coisas que nós facilmente conseguimos gerir, tal como também existe nos métodos mais comuns, por exemplo, o tampão. Se nós não temos um tampão na carteira, é super chato, porque temos que andar a pedir, ou tentar perceber como é que vamos retirar o tampão, sem nos sujarmos, e depois não temos outro método. E, realmente, uma das coisas que eu mais adoro, por exemplo, no copo, é exatamente isso. Vocês não dependem de absolutamente nada. Se vocês têm o copo colocado, vocês, em qualquer momento, vazam, lavam, e voltam a aplicar, e não precisam de estar constantemente com pensos, atrás, ou tampões, e acaba por ser um método muito independente, sabem? Vocês entendem-se muito independentes, porque vão se sentir sempre que nunca vão estar dependentes de outro aplicador, de outro tampão, de outro penso, e podem sempre utilizar o método que estão a utilizar, efetivamente, no momento. Por isso, para mim, a nível de praticidade, realmente, o copo vence nesse ponto. Outra coisa que eu também gostava de referir, e que também sinto que é, assim, a maior dúvida de toda a gente é, qual é que é o copo perfeito para mim? Porque, muitas das vezes, eu sinto que o copo não funciona em certas pessoas, exatamente porque as pessoas não escolhem um modelo adaptado às suas necessidades. Uma das coisas que eles referem, é que pessoas, por exemplo, que ainda não perderam a virgindade, não é aconselhado, porque o ímã ainda não rompeu, e, portanto, muitas das vezes, a pessoa não tem grande atividade física, isso ainda não aconteceu, e, portanto, vai ser mais dolorosa a aplicação do copo, assim como também pessoas que já tiveram, por exemplo, filhos, em que o outro não é virgem, de bebés, convém ser um copo mais largo, e muitas das vezes, há situações em que a pessoa realmente, fica com algumas sequelas do parto, e, portanto, não é possível, obviamente utilizar o copo menstrual. Portanto, é vocês fazerem um inquérito, há vários inquéritos de várias marcas, eu, no caso, fiz da Enacycle, porque era o meu interesse, e, portanto, aquilo que eu fiz foi ir ao site, e tentar, obviamente, perceber qual é que era o fit perfeito. O questionário também ajuda-vos, e dá-vos logo uma resposta instantânea, daquilo que vocês devem utilizar. Eu, no meu caso, é o S, derivado, não só da minha atividade física, como também o facto de nunca ter tido bebés, e também desejar não ser virgem, obviamente. E, eu sou sincera, inicialmente eu até tinha algum receio, porque achei o copo muito pequenino, e pensei, ok, eu vou me sujar a cada duas horas, ou a cada uma hora, e vou ter que andar sempre a retirar, mas, verdade seja dita, é realmente revolucionário, e, quando vocês começam a perceber, a quantidade de fluxo que vocês realmente têm, é, realmente, assim, mind-blowing, porque nós achamos sempre que, a menstruação é sempre um bicho de sete cabeças, e, sinceramente, o copo menstrual, veio também desmistificar um bocadinho, essas coisas na minha cabeça, porque pode ser bastante confortável até, retiro duas vezes o copo ao dia, e estou, simplesmente, super confortável, e sem dramas nenhum, por isso, quando a minha amiga dizia que era revolucionário, eu agora consigo perceber o porquê, e é realmente fantástico ver, que as pessoas que fazem este tipo de transição, realmente, ficam com o copo, e já o utilizam há dois, três anos, que seja, e a durabilidade do copo, também, é uma coisa espetacular, que eu penso que são cinco anos, se não estão em erro, que vocês podem utilizar o mesmo copo, on and on, no caso do meu kit, em específico, vinham dois, mas imaginem, se vocês não tiverem necessidade de ter o copo, esterilizador, se não quiserem ter o aplicador, vocês podem comprar simplesmente o copo, e é realmente maravilhoso, eu aconselho, sinceramente, a toda a gente a experimentar, já disse isso às minhas amigas todas, vocês experimentem, não se vão arrepender, e esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, que se sintam tentados aí desse lado, a experimentar o copo menstrual, tenho a certeza que vai mudar a vossa vida, tal como mudou a minha, e é claro, se houve algum tópico que eu não toquei, durante este vídeo, e que vocês achem pertinente, deixem aí nos comentários abaixo, eu vou tentar responder, a todos os vossos comentários, e também, tentar esclarecer as vossas dúvidas, também vou deixar alguns conteúdos, na descrição abaixo, a nível de informações, e também o questionário, porque eu acho que é super importante, para vocês conseguirem perceber, realmente, o que é que vai funcionar bem com vocês, porque, obviamente, escolher o Perfect Fit, é aquilo que também, vai mostrar se, o método é realmente eficaz, para vocês ou não, é a mesma coisa, que a escolha de um preservativo, a escolha de um tampão, assim como também, de um penso, vocês têm que perceber, o que é que se adapta melhor, às vossas necessidades, e por isso, o copo também, não deixa de ser importante, vocês fazerem esse teste, para perceberem, a priori, qual é que é, a escolha mais indicada, para vocês. E por hoje é tudo, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, e que tenham dias a ter eliminado, e é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!